Oh, 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 oh Oh, 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 oh Check Oh, 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 oh A ver Lege-me canto em G. Perper G. Condanei amor Oh, yeah Shaki Lege-me canto em G. Perper G. Condanei amor Oh, yeah Shaki I'm The My 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 Eu não estou fazendo nada na garrota Tu quiser me verificar ou ficaroo bairro? Eu amo muito, ou se você quer? Você quer comer ou se você quer? O dia do meu lugar é um cara de sexo Meu coração me responde Você estão fazendo nada E eu trocar as suas filhas Pôs-te como a rúsa Você espera que eu me verschar Você está fazendo nada Ou eu não sei se eu estou fazendo nada Como o outro Eu não sei se você Já sai do problema Eu tenho a minha vida E hoje eu acho que Eu acho que isso não é E não sei o que não é Quantos amigos Eu não conheço Eu não tenho nada léjale quentén jeeperber jeep com daniyamo oh yeah com daniyamo léjale quentén jeeperber jeep com daniyamo oh yeah com daniyamo Lá já lé que tên, os fatos rôxín, nishrôb dâmí, nesdânnê kmei. Lá já lé que tên, a dê báx rôxín, khasar ojhín, gáta a caixín, gáta a caixín, gáta a chóirín, niddem ráfí fúmí. Chau que tên tên, ráni ábsóng, fí hiáti, كل yúm nabkí, كل yúm nishkí. Lá já lé que tên, báxí rôxí, key prison break, nuhrum la gree. Lá já lé que tên, múi lé mêhból, ráppí fúr, ráppí n'gúr, gále páról, éra hôm عن dí. Lá já lé que tên, neswí sídi, náhbél, nút somt, ámr ráxí. Lá já lé que tên, jí, bárbá, jí, cúm dán é ámó. Oh yeah, cúm dán é ámó. Oh yeah, cúm dán é ámó. Lá já lé que tên, jí, bárbá, jí, cúm dán é ámó. Jí, cúm dán é ámó. Oh yeah. Cháquí, Jí, cúm dán é ámó. Jí, cúm dán é ámó. Jí, con dán es ámó. Úsus brálem é ámó.